Nos últimos anos, Cajazeiras figurou na lista das cidades que mais cresceram não só na Paraíba, mas também na região do Nordeste em que ela está localizada, disputando com municípios do Ceará e do Rio Grande do Norte. Muito desse crescimento se deve ao ensino superior, com a instalação de inúmeras faculdades particulares, implantação de novos cursos nas universidades públicas e cursinhos pré-vestibulares. Esse fenômeno atraiu mais investidores para a terra do Padre Rolim. O comércio de produtos e serviços também deu uma guinada na última década, ajudando a fortalecer ainda mais a economia da região. Com base nessa nova realidade, a TV Diário do Sertão esteve com o empresário e professor de História da Universidade Federal de Campina Grande, Campos de Cajazeiras, Rubismar Galvão, para avaliar o que mudou da Cajazeiras de outrora para a Cajazeiras de hoje, e que esta semana comemora 152 anos de fundação. Rubismar, como você vê a cidade de Cajazeiras nos dias atuais? E em um comparativo com o passado, a cidade progrediu? Olha, evidentemente que sim. Ou seja, o progresso é fruto de um somatório de várias realizações. E a gente não pode comparar a Cajazeiras de 30, 40 anos passados com a Cajazeiras de hoje, principalmente, por exemplo, no setor educacional. Nos últimos 15 anos, basicamente nos últimos 10, 15 anos, Cajazeiras deu um salto significativo no que é de respeito ao ensino superior, e hoje é claramente o motor do desenvolvimento do crescimento de Cajazeiras. E em outros setores, uma série de setores, Cajazeiras cresceu, digamos assim, substancialmente. Em alguns setores, Cajazeiras ainda deixa muito a desejar. Por exemplo, no campo da saúde. O Hospital Regional de Cajazeiras faz cirurgias eletivas que há 40, 50 anos se fazia. E hoje com um agravante maior, porque a população aumentou, e isso, por exemplo, tem representado uma fila imensa de pessoas lá desejando fazer ou realizar essa cirurgia. Então, com relação à saúde, Cajazeiras ainda tem que crescer, ainda tem que progredir nesse setor. Em alguns dos setores, Cajazeiras precisa, evidentemente, dar um salto qualitativo muito mais importante. Por exemplo, a questão do aeroporto de Cajazeiras não foi sanado. Se há 40, 50, 60 anos passado em Cajazeiras se baixava avião, inclusive de linhas aéreas, hoje nós não temos, inclusive, autorização no aeroporto que nós temos ou no que está aí, autorização para baixar nenhum teco-teco. Então, isso é uma lacuna que tem que ser resolvida, evidentemente. O Bismarck, então, na opinião do senhor, o senhor elenca a obra do aeroporto como uma das principais obras para o progresso ainda mais da nossa cidade. O progresso de Cajazeiras passa pelo aeroporto, o progresso de Cajazeiras passa pela questão da resolução da questão da saúde. Evidentemente, nós temos lacuna no campo educacional, principalmente no ensino básico e no ensino médio, mas são lacunas que podem ser, digamos assim, mais efetivamente, mais substancialmente resolvido. Mas com relação, por exemplo, apesar de nós termos dois cursos de medicina, três cursos de enfermagem, fisioterapia e outros cursos na área de saúde, a questão do hospital regional de Cajazeiras não foi concretizada, ou seja, não foi resolvida. A cirurgia que nós fazemos era uma cirurgia que era feita em Cajazeiras há 40, 50, 60 anos passados. No que é de respeito a isso, nós não avançamos. E precisa, então, ser resolvido esse problema. Rubismarck, como o senhor vê representantes da ANAC que estarão visitando o aeroporto ainda nesta semana? Semana do município, representantes da ANAC irão visitar e fazer uma inspeção para saber em qual categoria o aeroporto de Cajazeiras se enquadra e, a partir daí, a tão sonhada homologação do nosso aeroporto. Olha, é uma boa notícia que se dá à comunidade de Cajazeiras nesta semana do município, e aí a gente espera que seja resolvido esse problema do aeroporto de Cajazeiras. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí